Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnir-se meu batalhão de novo. Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria para a natureza sobreviver? E se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnir-se meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnir-se meu batalhão de novo. Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o luar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. E com a beleza, com o colorido da cultura brasileira, nós abrimos o Vermais desta quinta-feira, recebendo a escola campeã da modalidade de danças populares brasileiras, a escola Pedro Ivo Campos de Joinville, a quem eu agradeço. Parte do grupo está aqui e uma das responsáveis por mais esse título. Também quero chamar para participar comigo ao vivo a professora Elisiane Vigueres. Boa tarde, bem-vinda a ver mais. Boa tarde. Ainda sob o efeito de ontem à noite? Com certeza, né? Muita emoção estar ganhando mais esse título para Joinville. E o coração está a mil. Está a mil, né? Afinal, são dez títulos já ao longo do festival. Não se acostumaram ainda a ganhar? Ah, sempre é bom. E sempre vem com um gostinho diferente, né? Porque é um trabalho diferente, são alunos diferentes. Então, a comunidade também vai se modificando ali. Então, cada trabalho é único, cada trabalho tem um carinho especial, né? Por aquele tema, por aquela temática que a gente está trazendo. Então, assim, é inesquecível cada um deles. E nós temos imagens de como foi a apresentação ontem à noite no palco, né? Na mostra competitiva. Hoje está um pedacinho aqui do grupo, né? É, infelizmente, né? Eu não consegui trazer o grupo todo porque ele é composto de 32 componentes, né? 32 bailarinos. Então, eles preencheram todo o palco principal lá do Centro Eventos. E hoje a gente trouxe aí uma palhinha aí para o público. E conta um pouco, então, do que traz... O que vocês levaram ao palco? Bom, nós estamos trazendo a representação do boi de matraca do Maranhão. Então, é um Bumba Meu Boi, né? Então, ele vem com todo o histórico, né? Do Bumba Meu Boi, com seus personagens, né? Com os vaqueiros, com os índios, com os caboclos de pena, Com o próprio boi, né? Que é o personagem principal. Então, ele vem tentando fazer essa representação no palco das festividades, que é riquíssimo. O Bumba Meu Boi do Maranhão, ele já está, assim, muito premiado, né? E é um patrimônio brasileiro. Então, a gente tem essa vontade sempre de estar trazendo um pouco da cultura popular brasileira para os palcos. Bem, e assim, ó, estar no palco, levantar a galera, o público, surpreender, é importante. Mas, também, convencer os jurados, né? De que vocês, no conjunto, foram os melhores, também é muito desafiador. Por isso, eu queria pedir atenção aos detalhes do figurino. Que é, assim, uma preciosidade, também, pelos detalhes. Observar que eu chamei a atenção da professora, quem que fez esse bordado? E ela disse, eu, né, professora? Então, assim, ó, tem a mão dela em tudo nessa coreografia, nos detalhes do Boi, nas fantasias. Os pais, também, participaram da produção? Sim, os pais, eles foram, assim, bem meus parceiros, né? Na confecção dos chapéus. Então, esses chapéus todos foram feitos lá na escola. E, assim, a gente vai juntando as forças, né? Junto com a comunidade aí, para que depois, no palco, tudo dê certo, tudo funcione. E fique bonito aí para as apresentações. Agora, eu vou pedir licença, pedir aqui para um câmera me acompanhar, porque eu vou chegar numa das Índias. E aí, eu falei, olhei para uma, olhei para outra Índia. Eu falei, meu Deus, eu sou irmãs dela. Você disse a mesma coisa no passado. Já estão ficando experientes de festival, né? Qual o seu nome mesmo? Meu nome é Gabriela. E a irmã gêmea da? Júlia. Então, a Gabriela e a Júlia, se você está assistindo a gente, não vai estranhar. Vem cá, Júlia, por favor. Não é uma imagem duplicada nem distorcida. As duas participam do festival pelo segundo ano consecutivo, né? Sim. E o que essa experiência significa para vocês? Ai, eu gosto muito dessa experiência, porque dançar sempre foi o meu hobby. Eu sempre gostei muito de dançar, então, eu acho que dançar é uma paixão que eu tenho há muito tempo. E agora, assim, ser conhecido. Porque o público de Joinville sempre espera uma surpresa da Escola Pedro Ivo. Mas o público de fora vem para saber e aprender com vocês. É uma responsabilidade também, né? Sim, é uma grande responsabilidade. A gente tenta entregar o que a gente quer. A gente quer entregar a brincadeira. A gente quer entregar o que o público quer ver. A gente entregar o público com a coreografia. E vocês se divertem muito, né? É uma grande brincadeira. A gente dança, brinca, canta. É uma grande diversão para a gente. Agora, você está curioso para entender como que o Pedro Ivo se tornou o que é hoje no Festival de Dança? Conta para a gente, professora. Bom, o Pedro Ivo, a gente começou o trabalho lá em 2008, né? E foi trazendo, ano após ano, coreografias das danças populares brasileiras. A nossa intenção sempre foi de estar evidenciando e enaltecendo as danças brasileiras. Esse foi um dos objetivos sempre, desde o início do trabalho. E, graças a Deus, a gente tem, nessa trajetória aí, conseguido, eu acho, sempre surpreender a plateia, o público, os jurados também. Mas, principalmente, levar para esses alunos um pouco do conhecimento do que são essas danças, né? Trazer para eles algumas informações que são importantes. Porque tudo é feito, assim, um trabalho de pesquisa, um trabalho, assim, que a gente procura trazer muita verdade para esses bailarinos, né? E para o público também. E é importante reforçar que isso nasce dentro de um programa do município que, no contraturno, oferece, então, essa possibilidade de dançar. Então, entra a parte da escola, do município, mas entra o compromisso do aluno, das famílias, né? Em apoiar, incentivar. Então, em nome da comunidade de Invelência, quero, assim, agradecer e parabenizá-los, né? Por mais esse título e por esse trabalho tão importante.